Tu somente és santo, tu somente és Deus, Tu somente és digno de adoração, Tu somente és Deus, Tu somente és Senhor, Tu somente és convidindo adoração, Tu somente és puro, Tu somente és bom, Tu somente és digno de adoração, Tu somente és Deus, Tu somente és Senhor, Tu somente és fonte de amor, Tu és Deus, Tu somente és digno de adoração, Tu somente és convidindo adoração, Tu somente és Deus, Tu somente és digno de adoração, 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 Tu és nosso Deus Tu és Deus da terra Tu és Deus do céu És o verbo eterno És o Deus da criação Tu somente és Deus Tu somente és Senhor Tu somente és fonte de amor Tu és Deus do céu Tu somente és fonte de amor 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 Tu és Deus do céu Amém.